Fala pessoal, eu sou o Adson, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou te mostrar 6 benefícios da levedura de cerveja. Mas antes, se você for novo por aqui, já chega deixando o seu like, que isso ajuda muito o vídeo a chegar em mais pessoas. Conhecido também como levedura de cerveja, ela é um nutriente rico em proteínas e vitaminas do complexo B e outros vários minerais como cromo, potássio, zinco, magnésio e por isso é um nutriente que traz muitos benefícios para a sua saúde. Ela pode ser usada também como suplemento nutricional, principalmente para quem pratica atividade física. Para você ter ideia, em uma porção de 100 gramas de levedura de cerveja, nós encontramos em média 46 gramas de proteína. Quase metade dela é proteína. Essa concentração é maior do que nós encontramos, por exemplo, nos ovos, no frango, na carne e até alguns de proteína. Além disso, ela tem um custo-benefício muito bom. Você consegue comprar 1 kg de levedura de cerveja por menos de R$ 30. Agora, vamos aos principais benefícios. O benefício número 1 é que ela ajuda a regular o nível de açúcar no sangue. Isso acontece porque ela é rica em fibras e, principalmente, em cromo, que é um mineral que regula naturalmente o açúcar no sangue. O cromo facilita a ação da insulina, permitindo que ela consiga inserir a glicose nas células com maior facilidade. Porém, pessoas que possuem diabetes devem sempre consultar o seu médico para ver se podem ou não tomar a levedura de cerveja, já que, normalmente, já tomam algum remédio para controlar o açúcar no sangue. O número 2 é que ela fortalece o nosso sistema imunológico. Por conter vitaminas do complexo B e minerais, a levedura de cerveja ajuda a fortalecer o sistema imunológico, ajudando a evitar o aparecimento de várias doenças, o que te deixa mais forte. Se você é uma pessoa que fica gripado com facilidade, por exemplo, isso vai te ajudar muito. O terceiro benefício que é muito bom é que ela ajuda na perda de peso. A levedura atua na perda de peso, ajudando a controlar o seu apetite. Já que ela contém muita fibra e muita proteína, ela aumenta a sua sensação de saciedade. Uma boa dica para quem está querendo perder peso é consumir ela com água ali entre meia hora e uma hora antes de cada refeição. Lembrando que eu vou deixar o link de todas as fontes aqui embaixo para quem quiser saber um pouco mais sobre a levedura de cerveja. Eu fiz um vídeo também falando um pouco mais sobre a levedura. Eu vou deixar no card aqui em cima. O quarto benefício é, ela ajuda também com quem sofre da Síndrome do Intestino Irritável. E o que é a Síndrome do Intestino Irritável? A Síndrome é um distúrbio digestivo que acontece com frequência, causando muita dor na barriga, gases e períodos de diarreia e prisão de ventre. Quem tem esse problema normalmente sofre com isso. E um negócio simples como a levedura de cerveja pode ajudar. De acordo com um estudo de 2017, feito com 579 participantes, onde se dividiu esses participantes em dois grupos. Um grupo tomou a levedura de cerveja e o outro grupo não tomou. E o grupo que tomou a levedura chegou a ter uma redução incrível de 50% nos sintomas se comparado com um grupo que não tomou. Então, se você sofre com esse distúrbio, uma coisa muito boa para você testar é a levedura de cerveja. O quinto é, ela pode melhorar o funcionamento do nosso intestino. A levedura possui muitas fibras e por isso é considerado um probiótico, porque melhora todo o nosso sistema digestivo, além de ajudar a tratar algumas alterações intestinais. E o benefício número 6 é, ela melhora a pele. A levedura possui uma grande quantidade de vitaminas do complexo B, o que ajuda a melhorar a acne, a eczema e a psioríze. Além disso, o consumo de vitaminas desse complexo também ajuda a manter unhas e cabelos mais bonitos e mais saudáveis. Tá, disse como eu vou encontrar e consumir a levedura de cerveja. Você encontra a levedura em pó, em casa de grãos e produtos naturais, ou você pode comprar em farmácias, ela direto em comprimido. Eu prefiro ela em pó. Você pode consumir ela junto com a comida, polvilhando um pouco dela por cima da sua comida, ou você pode tomar ela com água, com suco, ou qualquer outra bebida da sua preferência. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber notificações dos próximos vídeos. Dá uma conferida também lá no Instagram. Tchau, tchau, tchau.